O que mais que o TA faz? Além de dar aula, dar nota para os exercícios, corrigir, né, exercícios de alunos, nós também corrigimos provas, né, então principalmente a prova final, que é uma prova longa, envolve o departamento inteiro, né, de japonês, então a gente tem, todos nós, todos os TA, das línguas todas de japonês e chinês, né, tem os de chinês também, nós vamos corrigir as provas dos alunos, então, geralmente as questões mais simples, né, a gente corrige, e as mais complexas, ou que necessitam uma contuação diferenciada, contagem mais difícil, as professoras, né, as head instructors é que vão fazer esse serviço, então a gente vai com a parte mais fácil, né, bom, o que mais? Assim, para dar aula, a gente toda semana recebe o slide, você não pode dar aula simplesmente o que você quiser ensinar, isso é uma coisa difícil até para mim, porque eu estou muito acostumada a ter liberdade para dar aula, então é uma coisa que foi meio engessado aqui, né, você só pode ensinar aquilo que está no slide, né, então a professora principal, né, a head instructor, cada um tem, né, cada TA tem a sua chefe, né, a próxima chefe, ela vai preparar os slides, os slides de cada semana, vai te enviar, vocês vão ter uma reunião sobre esse slide, ela vai te passar slide por slide, como você tem que fazer, como você tem que falar, que tipo de pergunta pode aparecer, então, só no final, né, aí bom, aí você vai dar aula, né, utilizando esse slide, e claro, você vai dar o seu toque, né, o seu toque pessoal, né, a sua experiência, enfim, durante a aula, né, no início eu ficava bem engessado, queria fazer tudo certinho, mas agora eu já tomei, continuo fazendo todos os slides direitinho, mas agora eu já dou minhas modificadas, você tem liberdade para isso, caso seja necessário, então, com o tempo e com a experiência você vai adaptando, mas é tudo certinho que você tem que ensinar, já está tudo ali, não pode sair daquilo ali, e você pode fazer um vídeo, uma outra coisa, se der tempo, mas é tudo contadinho, você tem 50 minutos para dar aula, e não pode exceder esses 50, então, é complicado.